Ai meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar e no vídeo de hoje é um vídeo bem especial porque hoje vamos fazer um Arrume-se Comigo para o Natal! Gente, é um dos momentos mais especiais do Natal e também um dos momentos mais especiais do ano que muita gente quer se arrumar para o Natal. Então eu decidi compartilhar com vocês o Arrume-se Comigo e espero muito que vocês gostem. E se você gostar, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com a sua amiga para a sua amiga também se arrumar junto com você e comigo para o Natal! Ah, e você não estranhe o meu cabelo liso, ok? Porque eu fiz chapinha no meu cabelo e o vídeo que eu arrumei meu cabelo vai sair depois desse vídeo por conta da programação dos meus vídeos. Ou seja, esse vídeo aqui está sendo um spoiler dos próximos vídeos que estão a vir aqui do canal. E agora os próximos vídeos para vocês saberem mais ou menos o que eu fiz no meu cabelo. Provavelmente vai ser um vídeo amanhã e depois, tá bom? Então vamos lá começar o nosso Arrume-se Comigo! Mas é isso, gente! Vamos lá começar o nosso Arrume-se, tá? Esse Arrume-se Comigo vai ser bem completão. Vai ser a make, cabelo, look... Tudo certinho, tudo que tem direito para se arrumar para o Natal, tá bom, amiga? Então vamos lá começar a se arrumar. Primeiro de tudo, eu vou começar fazendo a make, aí depois a gente vem colocando o look, tá? Eu vou mostrar para vocês o meu look só depois da gente fazer a make e também o penteado no meu cabelo, que eu vou fazer um penteado bem legal. Aqui no meu canal saiu vários penteados para o Natal, vou deixar o link aqui nos cards e aqui embaixo para depois você conferir tudo certinho sobre esses penteados. E um dos penteados de hoje é um penteado que saiu no vídeo dos penteados para o Natal. Então você vai lá conferir todos os penteados e principalmente o penteado que eu vou fazer no meu cabelo hoje, tá? E, gente, pequeno detalhe, eu tô passando a mão toda hora no meu cabelo porque ele tá ondulado, ele não tá, tipo, lisinho, sabe? Do jeito que a gente ia ficar lisinho. Não sei o que acontece, é porque meu cabelo, gente, ele é muito, mas muito, mas muito cacheado, então ele acaba criando as próprias ondulações com ele de chapinha, gente. Mas é isso aí, se eu ficar passando a mão no cabelo toda hora, vocês norem um pouquinho, tá bom, gente? Mas vamos lá começar a se arrumar. Bom, gente, então vamos lá. Vamos primeiro começar com a parte da make, tá? Então, eu vou fazer uma make, que é uma make que eu já fiz aqui no canal junto com vocês, que é a make para o Natal. Eu vou deixar o link aqui nos cards e aqui embaixo para depois você conferir tudo certinho sobre essa make. Mas eu vou fazer aqui com vocês o tutorial completo e eu acabei de perder minha base. Ah, tá aqui, tá aqui. Vocês estão totalmente atrasadíssimos para o Natal. Bom, eu vou primeiro começar com a base. Eu vou utilizar essa base aqui da Boca Rosa, que é uma base maravilhosa, tem uma cobertura mate. A minha base, ela é da cor 3, tá? Então eu venho aqui aplicando a base em todo o meu rosto. A gente vai se arrumar pra ficar como? Bem plenas na sala, né, gente? Fiz Natal, vamos ficar em casa. Agora eu vou vir com a esponjinha e vou espalhar toda a base no meu rosto. Essa base, ela é muito boa, porque você consegue ter uma cobertura maravilhosa no seu rosto. Não fica, tipo, aquela base marcada, sabe? E o bom também é que ela fica do tom da sua pele, literalmente. Fica do tonzinho da sua pele. Eu sempre gosto de começar com a pele, mas se você preferir já começar com o seu olho, e você pode ir começando com o olho primeiro, ok? Vou vir agora com esse pó aqui da Fenza, que é um pó maravilhoso pra gente selar toda a base. Aí eu venho com o pincelzinho mesmo de passar o pó e vou passando o pó em todo o rosto. Vou vir agora com o blush da Anitta, que é um dos meus blushes mais favoritinhos, que é um blush que deixa a bochecha bem rosadinha, aquele tom bem natural. Então eu venho aqui com um pouquinho de blush. Gente, me contem aqui. Vocês primeiro começam com a pele e depois vêm com o olho, ou vocês começam primeiro com o olho e depois vêm com a pele? Agora é a parte da iluminação do nosso rosto. Eu vou utilizar dois tipos de bronze iluminador. Esse daqui, que é meio gelzinho, meio líquido, que ele é muito bom, é da minha irmã. Eu não sei que marca que é, porque não dá pra ver, mas eu gosto bastante de utilizar ele, que ele deixa bem brilhante e um tom de bronze. E aí depois eu venho utilizando esse bronze aqui, da Ruby Rose, que ele é em pózinho, que ele é muito bom pra dar aquela iluminada mais ainda. Temos que ficar mais iluminada do que a árvore de Natal, né? Claro. Com esse daqui, eu venho com a mão mesmo. E aí eu venho aqui, ó, e passo só pra dar aquela iluminadinha e aquele bronze nessa região aqui. Aí eu venho aqui também, ilumino a pontinha do nariz. Aí depois eu venho com esse daqui, da Ruby Rose, que é o bronze, pra dar aquela iluminada mais ainda, porque esse aqui ele é em pózinho, e em pózinho deixa mais iluminada. E passo aqui. Olha a diferença que dá, gente. Fica muito mais iluminado. Olha essa iluminação, que incrível, gente. Na parte do olho, eu vou utilizar essa paleta aqui da Pink 21, com duas cores maravilhosas, que combina bastante para o Natal. E é essa cor aqui, rose gold, meio marronzinha, misturada com essa cor aqui de glitter vermelho. Eu vou fazer o delineado esfumado, com a cor marronzinha, rose gold, que é essa cor aqui. E aí depois eu venho fazendo um delineado bem fininho, com o vermelho brilhante, tá? Você pode estar fazendo o delineado com algum glitter que você tiver, ou até mesmo com a caneta delineadora. Então aqui, ó, eu venho com a primeira cor, e vou fazer meio que um delineado aqui, nessa região do meu olho, mas bem fininho, não muito grosso, tá? Então eu venho aqui, ó, e vou fazendo meio que um delineado de gatinho. Você pode estar vindo puxando até o finalzinho aqui da sua sobrancelha, tá? Aí depois pra ficar fininha, é só você vir aqui, ó, e arrumar com o seu próprio dedo mesmo, que fica bem fininho e bem arrumadinho. E aí agora com o pincel da pontinha bem fininha, que esse é um pincel assim, ó, bem fininho da pontinha, pra gente poder fazer um delineado bem fininho com glitter. Se você não tiver uma paleta assim, que já vem pronta a cor com glitter, você pode estar utilizando a cola de cílios e depois vindo aplicando o glitter, ok? Então eu vou pegar aqui um pouquinho, né, da minha cor, que eu vou utilizar vermelha, e vou começar a fazer o delineado bem fininho, quase no finalzinho da nossa sobrancelha, vindo até aqui embaixo e fazer todo aquele delineado, ok? E pra combinar com tudo, eu vou utilizar esse batom aqui da Mary Kay vermelho, que é aquele batom bem lindo vermelho, gente, que eu simplesmente amo muito. Então eu vou aplicar aqui o batom, você pode estar vindo com o batom da sua preferência, a cor que você mais gostar. E prontinho, meus amores, make feita. Então a make vai ser essa do Natal. E agora vamos para o penteado. O penteado que eu falei pra vocês é um dos penteados que tem no vídeo dos penteados que eu mostrei pra vocês. Mas o meu penteado vai ser bem básico, vai ser com o cabelo solto mesmo. E aí a gente vai separar apenas duas mechinhas aqui em cima pra gente poder prender com grampos, tá? Então vamos dividir o cabelo assim em duas mechas. E aí aqui a gente vai pegar apenas essa mechinha aqui da frente e vamos fazer torcidinho colocando para trás. E vamos prender aqui atrás. A gente vem aqui e faz a mesma coisa desse lado. E prontinho. O penteado feito. E o penteado ele vai ser esse. E agora por último o nosso look. Eu vou colocar meu look. E já venho e mostro pra vocês o look do Natal. E a gente completamente pronta para o Natal. Bom gente, então eu estou literalmente pronta. E a make é essa daqui. Eu coloquei essa argola pra dar um charme no look. E também coloquei essa minha pulseirinha aqui que ela é muito linda também, que eu ganhei de aniversário e ainda não utilizei. Eu vou utilizar ela hoje. E aí de look eu coloquei essa minha blusinha aqui vermelha. Aqui atrás ela é branca, então ela é duas em uma. Mas só que a parte de trás não tem como utilizar, porque essa daqui é a parte da frente, gente. Então eu vou colocar com essa blusinha aqui vermelhinha. E atrás ela é branca. E aí, gente, na parte de baixo eu coloquei esse meu short aqui, Godet, que são aqueles shorts que são folgadinhos. Essa parte aqui de baixo, tipo saia, sabe? Pra poder passar o Natal bem confortável. E também um look bem espojado. E aí, na parte do pé, eu coloquei essa minha sapatilhinha aqui preta, que eu simplesmente amo ela muito, que ela dá um charme também. Que ela é bem delicada. E é isso aí, gente. Meu look de hoje é esse aqui, pra passar o Natal bem lindo, maravilhoso em casa. Sinto ela no sofá, gente. Então é isso, gente. Esse aqui foi o Arrume-se Comigo para o Natal. Agora vocês aguardem os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Que vai sair o vlog do meu Natal. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou. E qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!